Obrigado Cleber, obrigado pelo convite, obrigado pela paciência, vocês vão ter que me aturar ouvindo algumas novidades, outras nem tanto, sobre a Starajara, é um prazer no Oscar e ver bons amigos, alguns que eu não via já há algum tempo, é um prazer de vê-los e constatar que como eu ganharam mais alguns cabelos brancos e perderam alguns pretos e o tema da palestra de hoje, é terra rara, é lógico isso aqui, não é por causa das eleições, não, que tem esse título, não, ele vai um pouco além desse processo eleitoral e eleitoreiro, mas ele tem bastante a ver, desde, é, é, é importante, aqui é uma, põe-na mais para frente, eu explico o porquê de Guarapari, Guarapari está diretamente ligada, a gente vai ver a história das Tarajaras no Brasil, como é que isso aqui vai para frente? Bom, as Tarajaras, elas começaram a ser, descobertas é modo de dizer, como o Brasil foi descoberto, descobriu o quê? Estava aí, só encontraram, não, não, ninguém descobriu, alguém foi lá e isolou, foi essa, na realidade foi isolada, aqui o Brasil não foi descoberto, começou a ser explorado, a mesma coisa das Tarajaras, começaram a ser exploradas, começou já, isso no século, no final do século XVIII, né, na, por Gadolan, deixa eu ver se isso aqui funciona direitinho, se eu estou acertando, ah, está aqui, Gadolan começou, era um, um químico que trabalhava, tipo, por conta própria, e ele recebeu umas amostras de uma, de um minério de ferro, que está perto de, perto de Estocolmo, né, nessa época, a Finlândia pertencia à Suécia, né, e ele isolou o material, né, ele chamou de terras hítricas, em homenagem ao local onde ele achou, chamava-se Íterby, visitei essa pequena mina, eles lá deram uma mistura, né, daqui, depois, com o correr dos anos, né, vários químicos importantes, na França e na, principalmente na França e na Suécia, foram descobrindo, descobrindo, foram isolando as outras Terras Raras, e sempre no começo foram, eram misturas que demoraram um certo tempo para serem completamente isoladas, né, até serem completamente isoladas. Do outro lado, também teve o Berzelius, né, junto com outros químicos, um pouco mais para frente, uns 10 anos depois, partindo de um outro minério chamado Serita, em homenagem ao planeta, ao planetóide, né, Ceres, né, descoberto um ano antes, foi chamado de Serita, e também, com o decorrer dos anos, elas foram sendo, ou se viu que era uma mistura, né, difícil de ser separada, né, até que a última delas, né, que foi isolada foi da, da, no século passado, foi o Lutécio, né. Aliás, o Lutécio teve uma, uma controvérsia aqui, porque foi no mesmo ano, em 1907, tanto o Lutécio foi isolado por Urbem, e por outro cara que está aqui, pelo Elzbar, Auer, pode depois falar um pouquinho mais dele. O Auer tinha sugerido um outro nome, Cassiópion, que prevaleceu, foi o Lutécio. Eu, na realidade, só comecei a mexer com as Terras Raras, quando ela, um pouquinho mais para frente, né, em 1961. Em 1947, o Marinsky, de um produto de fissão nuclear, isolou o Promécio, que estava faltando na sequência, que é um elemento que fica entre o Neodímio e o Samário. Então, essa é mais ou menos uma breve história das Terras Raras. Isso aí vocês encontram num trabalho que foi publicado esse ano em Química Nova, tem um quadro semelhante a esse. Bom, ao contrário do que se faz, em vez de apresentar a banda no final, ou apresentar os colaboradores no final, já estou colocando quais são os responsáveis pelos trabalhos executados nos últimos anos no laboratório. Atualmente, o nosso grupo de pesquisa é um grupo bem sui generis, que ele tem cinco doutores e quatro e seis, não tem pós-graduandos. Eles estão conosco já há alguns anos, outros foram... Tem até químico orgânico aqui, olha. Nada conta. E esses são os alunos de IC. E esse é um pessoal que tem colaborado nos últimos anos, nos últimos três anos com quem nós temos colaborado. É um pessoal que está na Universidade do Espírito Santo, o Kleber aqui, a Ana Paula Ribeirão e a Sucar, a Anata está em Minas, o Vitor está... Foi contratado pela... L'Oreal. E os outros, a Ana Cecília está... Está no COC7, então é um pessoal que está por aí. Então, a Juliana, a Juliana é pós-doc, não? Ela fez o doutorado conosco, ela trabalha com protetores solares, não? A Juliana começou conosco desde IC. E ainda com o IC, nós fizemos um trabalho usando fosfato de sério, que resultou numa patente. Em 2008, essa patente está licenciada por uma empresa do Rio de Janeiro, mas como a empresa não é especializada em cosméticos, ela não consegue alavancar. Então, nós estamos esperando mais um pouquinho, eles perdem a... Como eles vão comercializar, eles vão perder o direito, e já tem gente interessada em pegar. O problema do... O fosfato de sério é um excelente protetor solar, não é? Os óxidos também são. A vantagem do fosfato de sério é que ele é altamente estável, ele é inerte, não é? É a monazita. Monazita é um fosfato de sério. Então, por que não usa monazita direto? Não usa monazita porque a monazita tem tório, você não vai para um protetor solar que seja radioativo. A monazita tem uma tremenda radiação. Tem 5% de tório, tem 0,2, 0,3% de urânio. Então, você tem que tirar esse tório e esse urânio fora. Aí você pode fazer, usar o sério, né? Que absorve altamente em ultravioleta. Ela teve recentemente na Inglaterra, através do programa do Ciências Sem Fronteiras, né? E ela continua, está no nosso laboratório. Ela tem, sobre sua supervisão também, tem duas ICs, que são a Juliana e a Marina, que trabalham também com materiais que são protetores solares, né? Isso aqui, estão mostrando aqui, são materiais com camadas, mostrando a absorção ultravioleta de acordo com o número de camadas. E ele é um material transparente, é baseado em óxidos mistos contendo sério, titânio. Atualmente, se vocês olharem os protetores solares, eles vão ter zinco e titânio. O protetor solar tem que ter uma propriedade, ele não pode ser catalisador, fotocatalisador, senão ele vai atacar os outros componentes do protetor solar. Então, tem vários protetores solares que, na realidade, que podem causar alergia, porque eles podem atacar a parte orgânica do protetor solar, ou mesmo até a pele. Algumas pessoas não podem usar protetor solar com titânio, por exemplo. Já o nosso protetor é absolutamente inerte. E nós também conseguimos uma maneira de fazer com que, nós temos testes bem, testes do tipo rancimate, mostrando que, dependendo da maneira com que se preparam os óxidos de titânio sério, principalmente de zinco, a gente faz com que ele não seja, absolutamente não seja um catalisador. Então, esse é um dos... E a marina faz mais ou menos as mesmas coisas, mas usando um equipamento de micro-ondas. Esse é um equipamento de micro-ondas de laboratório. Carinho, né? Porque depois que a gente explodiu dois domésticos, resolveu investir em um equipamento profissional. O Paulo César já trabalha com materiais de luminescentes de terra-jaras, principalmente com luminóforos, também é pós-doc, também está arrumando as malas para ir para a França. Trabalha com materiais de fosfato, também de terra-jaras, recoberto com vanadatos. Luminóforos, essa parte ele fez na França um pouco. Marcadores biológicos. E tem uma parte que ele também colabora com o grupo da Fessoria Açúco, tentando, usando o óxido de ferro, que ele pode recobrir com porfirinas. com porfirinas. Então ele pode ter um material magnético, ele pode ter um material magnético com um núcleo magnético, você pode usar essa porfirina como catalisador e depois retirar, aqui está mostrando a tubinha, simplesmente com um imã, claro, de terra-jaras, você puxa todo o catalisador fora aqui. O que mais? É o Leandro. O Leandro trabalha com o óxido de cérebro, ele já é exatamente ao contrário do óxido de cérebro da Juju. O que ele quer é um catalisador que vá fazer o quê? Que queime, que facilite a combustão da fuligem. E como é que vai facilitar? Ele não está colocado, mas a fuligem, ela tem, ela vai, ela queima, normalmente a fuligem precisa de, um pouquinho acima de 600 graus para entrar em combustão. Então o que você quer? Na saída do, do escapamento, na entrada dele, as temperaturas são entre 300 e 400 graus. Então eu quero queimar essa fuligem antes que ela entre no meu sistema de catalisador, do Triway, para não entupir todo o sistema, que é uma cordeirita, que está, isso aqui é um pedacinho de cordeirita. Então usando, eu posso usar óxido de cérebro, óxido de cérebro com zircone, óxido de cérebro com cobre, eu esqueci aqui, mas com zinco também, eu baixo essa temperatura de combustão para 350 graus. Então a gente tem um motorzinho lá, um motor estacionário, onde a gente faz os testes, com essa, com essa, com essa, com essa, cordeirita impregnada dos óxidos de terra-jaras, e vê que até, e faz também medidas por termogravimetria, e vê que a combustão da fuligem baixa até, até para menos de, até tem um composto com rutênio aqui, que a gente mandou o trabalho, voltou, porque o rutênio, se não tomar cuidado, ele pode formar um óxido de rutênio, o meu sábio esqueci bem, um óxido de rutênio que é altamente danoso, que é volátil, mas a gente, nesse caso, não está desprendendo nenhum rutênio, então conseguiu depois publicar o trabalho, está publicado já. então esse é o trabalho do Leandro, e a última aquisição é o Jader, que vem da linhagem do Kleber, foi orientando do Maurício, também, e nós então, da ida da Juliana para a Inglaterra, para a Universidade de Warwick, nós começamos a tentar desenvolver alguns mofes, e exatamente o Leandro, o objetivo é que o Leandro, como químico orgânico de uma boa escola, possa nos ajudar na síntese de alguns materiais que possam produzir mofes, opa, ainda não. E nós estamos testando, inicialmente, uma bipiridila que nós tínhamos lá com duas carboxiladas, estamos tentando ver como é que são as, começando a engatlinhar, ele está no programa Ciências Sem Fronteiras, também defendeu tese por volta de um ano. E aí nós entramos, propriamente no tema da palestra de hoje. Essa é uma, mais ou menos recente, onde já, eu tinha aqui um, holandês cria a turbina eólica que produz água potável, não sei, o jornal fala besteira para caramba, não vai para o produto, como é que você produz água? reação de hidrogênio ao oxigênio, não é? Não é verdade? Tem outra maneira? Você pode, nós estamos produzindo água a cada instante, nós estamos inspirando o oxigênio, está certo? Que vai e reage lá com o nosso metabolismo e nós produzimos água. agora, a energia eólica não produz água, não, o que ela está fazendo é simplesmente passar de energia eólica para energia, opa, isso aí já é outro, já passei direto. Não está fazendo nada de diferente. Os chineses já usavam cataventos há dois mil anos antes de Cristo. O que simplesmente esse camarada fez é pegar uma turbina dessas que gera energia elétrica, elétrica, essa energia elétrica vai acionar um sistema de compressão e descompressão igual àquele que deve ter no laboratório de enfermeiro de vocês e está fazendo o que? Está produzindo água? Não, não está produzindo água, está condensando água. Está fazendo um processo físico, não químico. Produzir água significa, quando se fala produzir, é uma reação química. O que aquele desumidificador está fazendo, está fazendo o que? É um processo físico, condensando água. Então, o que esse camarada fez aqui, esse holandês, nada mais é do que ter o sistema pegar essa energia aqui e passar essa energia elétrica produzida, passar para compressores que vão retirar a água do meio ambiente. Só isso. Isso é colocado onde? Colocado num local onde tem próximo de um rio onde a umidade relativa seja alta, que não dá para fazer isso onde a umidade relativa já é 10%, como às vezes é em Ribeirão Preto, não sei aqui, quanto baixo aqui, isso ainda vai piorar, você vai gerar água e depois vai colocar no umidificador para umidificar de novo. E aqui nesse artiguinho que saiu nessa revistinha Planeta Sustentável, vocês veem aqui já está dizendo que há décadas da região nordeste enfrenta a miséria provocada pela seca e atualmente a capital do estado mais rico também. Mas ninguém pensou em nada, ninguém pensou em nenhuma alternativa. A natureza reza, faz a dança do pajé, pede, tem algumas cidades aí que rezavam a missa, a campal para ver se chovia. mas o governo não tomou alguma atitude para melhorar ou para fazer reservatórios, nada. Então é um mau governo, não importa de que partido seja. E o povo não percebe, o povo não está preocupado com a falta. Quando vai perceber que falta água já foi, já voltou há décadas a mesma coisa, perpetua. Então está aí o porquê do título, isso está num site. Mas não é só isso, isso aqui é do dia 8 do 8, já faz um tempo um pouquinho velho. Agora esse não, esse aqui é dessa semana, olha aí. É um outro também. Diz, olha lá, máquina que faz água, olha, faz água, é oferecida ao Estado de São Paulo. A máquina faz água, entende? Você entra com hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, e faz água. Está aí, está escrito no Estadão. Estadão não, esse não foi Estadão, esse é a Folha de São Paulo. O que ele está querendo fazer? é a mesma coisa. Na realidade, o que ele está fazendo é só um sistema que vai, vai um sistema de deslumificador. O mesmo processo, só que nesse caso aqui ele fornece energia elétrica, que é pior ainda. Agora, quanto você gastou de água para gerar aquela energia elétrica que foi produzir alguns litros de água? Qual é o melhor sistema de ter mais água? Evitar vazamento. Cidades brasileiras, em média, perdem cerca de 40% da água nas tubulações. Só que consertar tubo não dá voto. Consertar encanamento não dá voto. Aí fica propondo uma solução, se vocês olharem na Folha lá, vejam o artigo depois, vão ver o custo que vai sair o litro d'água aí. É só consertar melhor um pouco os encanamentos, produz muito mais do que esse negócio todo. mas por que que eu estou falando porque vai de terra rara, por que da terra rara? De volta na energia eólica, está aqui. A grande revolução, uma das grandes revoluções industriais, é exatamente por causa das terras raras. Por causa do quê? Dos magnetos, dos ímãs de terras raras. Esse aqui é um ímã de alnico, que foi, esse sim, foi produzido, inventado em 1940. E esse aqui é um de terra raras, contendo neodímio, que foi em 1995. O de ferrite, eu nem coloquei o de ferrite aí, que é esses comuns que tem aí para colocar coisa em geladeira e tal, porque aí é pior ainda do que esse aqui. Já vou partir de um que já é um pouquinho mais avançado. Então vejam só o que está acontecendo aqui. Isso aqui são 0,2 centímetros cúbicos. O que é isso? É o tamanho de uma aspirina. É mais ou menos uma aspirina. E esse aqui? 15 centímetros cúbicos. 15 centímetros cúbicos é metade disso aqui, mais ou menos. Metade disso aqui. Dá mais ou menos 15 centímetros cúbicos. É um pedacinho de 3 por 4 por 1. Mais ou menos. Então vocês vejam, um ímã de terra rara é 70 vezes menor do que o ímã de Alnico. Só que você fala, bom, mas a densidade desse ímã é maior. A densidade desse daqui é duas vezes maior do que essa. portanto, o peso do ímã de terra rara é só umas 30 vezes menor. O que tem a ver isso com o processo de gerar água? O peso de um ímã de terra rara é 30 vezes menor. Então, por exemplo, todos os motores dos carros elétricos, motorzinho que aciona banco, aciona espelhinho, aciona retrovisor, enfim, tem o ímã do gerador é de terra rara. Por quê? Porque ele pesa 30, 40 vezes menos. Agora, vocês têm ideia do que vai lá em cima para gerar energia eólica? Ó, aqui estão as novas, os novos geradores de energia eólica tem, de um megawatt, eles levam 600 quilogramas, opa, volta, eles levam 600 quilogramas desse composto aqui, dessa liga metálica aqui, neodímio, ferro, nesses 600 quilogramas, se vocês estiverem pacientes depois fazendo as continhas do nosso curso de química geral de estequiometria, vocês vão ver que tem 150 quilos de neodímio. Então, para gerar um megawatt eu preciso de 150 quilos de neodímio. Ah, que beleza, neodímio o Brasil tem para caramba, porque tem monazita, então tem muito neodímio, monazita, que é um fosfato de terras raras puro, tem 15% de neodímio. Então, se eu partir de uma tonelada de monazita, uma tonelada de monazita, uma tonelada de monazita, eu tenho um gerador de um megawatt.